Já cobrado, arremesso normal, será? Suspendendo, a chuta para o gol, vai entrar, defendendo a galera, cabeça na bola, saltou, voltou, penalti! 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 Vai alterizar o árbitro, 0x0 para cá, penalidade máxima, favorece o Cruzeiro, autoriza o árbitro, vai partir para a bola, Lucas Silva, jovem, Lucas Silva, Correu para a bola, cabeça na direita, atenção, bateu, bateu, bateu atrás e ainda, ela passa, gol, 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 gol! Goal, um, zero, Lucas Silva, batendo o pente, ele me pareceu nervoso antes da cobrança, correu, bateu, bola batando na trave, direita do goleiro E foi mansinho, mansinho pelo fundo do gol Fazendo o momento maior do futebol Abre a contagem cruzeiro aqui no mirilão Lucas Silva Camisa 16, quando eram decorridos 41 minutos do primeiro tempo agora Um para o Cruzeiro Era para a equipe do Figueirense Bona sai para a linha, ela terá um arremesso que vai favorecer Novamente a equipe do Cruzeiro Já cobrada para a grande área Afastou o Marquinhos do zagueiro Taca a bola para frente, voltou o Cruzeiro Braço para o Marquinhos, jogou para com a bomba Atenção para o braço, gol, 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 garoto GOOOOOOOL Um, zero Marquinhos, Marquinhos Um sem-pulo sensacional Numa escolada de bola do Moreno Bateu de perto direito No canto direito de forma notável, notável Faz o momento maior do futebol Marquinhos logo ao primeiro minuto Primeiro minuto da tapa complementar Faz um, dois para o Cruzeiro Zero para o Figueirense Na cobrança do Everton Atenção, vai erguer a bola da grande área Cruzeiro líder absoluto do Campeonato Brasileiro Ouveu o Everton, perto da esquerda Bateu, suspendeiro, ganhou a pingou Cabeçada do canto, vai entrar na perna Passou, gol, 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 gol Dede, 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 Dede GOOOOOOOL Cruzeiro Dede 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 O momento maior do futebol Quando eram decorridos Quatro minutos E a tapa complementar Olhado agora Três para o Cruzeiro Dede Zero para o Figueirense Bora sobrou para o comando Vai o toque e bora envolvente do Cruzeiro Everton penetrou o perigo E batia o Cruzeiro Ao gol de Carcassacular Gol, 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 gol GOOOOOOOL Cruzeiro E causa o golar A cabeça da bola O cruzamento de Everton de perna direita Sensacional este toque Calca, vamos Mariadero É o brasileiro do brasileiro É tão de testa pro fundo do gol Quando o Bela não é corrido 27 minutos, etapa a complementar 4, 4 para o Cruzeiro 0 para o Figueirante Outra vez o Cruzeiro, é o Maik, desce o garoto Simbora o Maik avança Cruzeiro a gajera, cabeçada, o chute do gol Abra a parte, gol, 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 gol Taca aberto Gol Cruzeiro Logo dentro da gol Cruzamento perfeito Investida, fulminante de Maik Perdita, cruzou, rasante Passou pela boca do gol Que nem um rolo Foi pela bola, o da gol E mandou pro fundo do gol, fazendo de forma notável O momento maior do futebol Quando eram decorridos 33 minutos Etapa a complementar agora 5 para o Cruzeiro 0 para o Figueirante 0 para o Figueirante 8 para Real 0 para o Figueirante 1,2-1 Obrigado.